O presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, falou sobre o auxílio gás na rede social Gentri. Diz o presidente, diante do fique em casa que a economia a gente vê depois, milhares de famílias foram destroçadas pelos reflexos de decisões descabidas. Para amenizar tais situações, é impossível fechar os olhos para quem mais necessita. Sancionada a lei que libera 300 milhões de reais para custear o auxílio gás. Os recursos vão ajudar famílias de baixa renda na compra do gás de cozinha. A previsão é que o benefício alcance mais de 5 milhões de famílias de baixa renda em todo o país. Serão alcançadas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Ou que morem na mesma casa de beneficiário do benefício de prestação continuada. BPC 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 BPC